Bom pessoal, muito do meu trabalho aqui com esse canal, além de te ensinar muita coisa, é impedir que você faça algumas cagadas. E hoje nós vamos falar sobre mentiras de canal dark. Canal dark é tão bom assim quanto as pessoas estão falando? Eu tenho canais dark, inclusive esse canal aqui é dark, mas eu vou ser sincero com vocês, as coisas não são exatamente como estão falando por aí. Tem vários pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Esse vídeo aqui é para dar uma segurada na sua emoção, não deixar as pessoas te iludir. Vamos ter os pés no chão, dá para viver sim de canais dark, mas tem alguns probleminhas que você vai enfrentar pelo caminho. Como eu já estou nessa jornada há muito tempo, vou compartilhar aqui alguns problemas meus com vocês, beleza? Bom, de antemão, se você não me conhece, meu nome é Lucas, bem-vindo ao canal. Aqui eu falo a minha opinião e eu não tenho papas na língua, esse canal aqui é como se fosse um depósito, isso aqui é o underground do YouTube, ok? Então você nunca vai ver algum vídeo meu aí com 100 mil visualizações, mas as pessoas que assistem esse canal aqui são pessoas que realmente querem aprender, ok? Bom, vamos lá. Mentira sobre canal dark. Primeira mentira é a produção de conteúdo. Já até anotei aqui. Cara, com o tempo, os conteúdos de canal dark foram se aprimorando. Antes era muito fácil você fazer um videozinho simples, use isso no seu cabelo. Aí você deixava um linkzinho na descrição, abria lá uma página da Monetize e a pessoa comprava um produto e tudo feito, fechou. Antes era muito simples. As thumbs, cara, eram thumbs ridículas feitas no Canva. Cara, era um bagulho muito absurdo como era feito antigamente. Isso em 2016, depois foi para a época de 2018. Só que depois da pandemia, teve um divisor de águas muito grande aqui no YouTube. Então a galera realmente começou a se aprofundar. E o que estava funcionando muito na gringa, começou a chegar aqui no Brasil também. Então aquele tipo de thumbnail não faz muito sentido hoje em dia. A época dos vlogs também passou bastante. E o conteúdo subiu. O nível dos conteúdos subiram. Então hoje em dia a gente tem bastante conteúdo de web documentário. Temos muito conteúdo de pessoas que se comunicam muito bem. Tem um background ali no seu cenário muito bonito. Então tudo ficou mais profissional. E a questão é que os canais dark também tiveram essa ascensão. E as pessoas precisaram melhorar. Quem não melhorou ficou para trás. Com isso, a produção de conteúdo de um canal dark mudou. Então, antes era muito simples eu chegar para você e falar Olha, posta um vídeo por dia no seu nicho de saúde. Vai dar certo. Antes era realmente assim. Só que hoje em dia não. Hoje em dia é impossível você produzir um vídeo por dia de um canal dark com a edição que se usa hoje em dia. Até existem canais dark com uma edição um pouco menos elaborada. Cara, só que a maioria das edições hoje em dia são muito apelativas. Edições dinâmicas, cortes secos. E toda aquela coisa que eu já ensinei aqui no meu último vídeo sobre edições. Dito isso, não é fácil fazer essas edições. E mesmo quando essas edições são feitas por alguém que já manja, alguém que já sabe. Ainda assim, é difícil a pessoa ter tempo de fazer o conteúdo. Então, não é... Gasta muita energia nesse processo. O processo de criação é bem trabalhoso, ok? Bom, outra coisa. Esse processo é infinitamente mais trabalhoso do que ter um canal de autoridade. Canal de autoridade, vamos colocar aqui, é um canal que você aparece, ok? Então, já é mais difícil você ter um canal dark por causa da edição. A edição é mais trabalhosa. Também tem a questão de roteiro e outros aspectos do canal. Até aí, tudo bem. Mas, uma coisa que estão dizendo hoje em dia é que com a inteligência artificial, você vai produzir tudo de maneira rápida. Tudo de maneira simples. E, cara, isso é mentira. A inteligência artificial, no nível que está hoje, de 2023 para 2024, ela mais atrapalha do que ajuda. Algumas coisas até funcionam bem, como, por exemplo, criar a sua thumbnail pelo MidiJourney. Cara, isso aí é sensacional. Mas, vai tentar, por exemplo, criar uma thumbnail muito, muito boa, somente utilizando o Leonardo AI, ou o SeaArt, ou o Canva. Cara, você não consegue chegar num nível muito absurdo utilizando essas IAs. Elas te ajudam? Sim. Mas, você ainda vai ter bastante trabalho, ok? Mesma coisa para as IAs de criação de vídeo. Hoje em dia, elas mais atrapalham do que ajudam. Cara, eu tenho um canal de quase 100 mil inscritos, onde eu falo de inteligência artificial. Você não me vê recomendando várias ferramentas para a criação de vídeos, porque, simplesmente, elas não funcionam, ok? O máximo que eu faço é falar, olha, isso aqui, no futuro, pode dar muito certo. Ou, esse estilo de plataforma aqui é o que vai funcionar daqui a dois anos. As dicas são, basicamente, essas. Agora, chegar para a pessoa e falar, olha, utilize essa plataforma aqui para criar o seu vídeo. Cara, você está mais atrapalhando do que ajudando. Porque você entrar no Pexels ou no Pixabay e pegar os vídeos e fazer uma edição é muito mais fácil do que fazer com o IA. Hoje em dia, ok? Eu sei que a IA se modifica muito rápido, não precisa falar disso. Então, nos próximos seis meses, pode haver uma mudança, sim. Mas, atualmente, a produção de conteúdo de um canal dark é infinitamente mais trabalhosa do que de um canal normal, ok? Acostume-se. Bom, segundo, monetização. Canal dark monetiza? Sim, se você fizer da forma correta, vai monetizar. Só que tem um problema. A monetização de um canal dark, ela é diferente de um canal de autoridade, ok? E eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Não é o que você está pensando. Você vai ter a monetização do AdSense. E o canal dark vai receber essa monetização tranquilamente. Ele não é penalizado por ela. Só que quando você quer dar um passo a mais no marketing digital, você precisa vender algum produto, vender cursos, vender algum produto físico, indicar alguma coisa. Com o canal dark, isso é muito difícil. Um exemplo. São canais de equipamentos eletrônicos. O cara não vai conseguir, sei lá, mostrar um celular novo, ou um relógio novo, sem mostrar a cara, mostrar o local, ou pelo menos mostrar as mãos ali do que ele está fazendo. Então, com o canal dark, você fica limitado na monetização. O que não é exatamente um problema, ok? Um canal dark que não aparece e tal, não é um problema. Só que a sua monetização fica limitada. Então, esquece essa história de, ah, vou fazer 20 mil dólares por mês, vou fazer 100 mil reais. É o que eu escuto, né? Vou fazer 100 mil reais com o meu canal dark. Cara, será que você vai fazer só com AdSense? É bem complicado falar isso. Dá? Sim, é possível. Mas, talvez eu conte nos dedos as pessoas que conseguem fazer isso aqui no Brasil. Um canal dark ganhar 100 mil reais por mês. Então, não é para todo mundo. Mas aí você me fala, Lucas, eu, cara, eu sou fudido. Eu estou ferrado. Eu trabalho CLT, moro numa capital, São Paulo, Rio de Janeiro, Coitiba, e pego ônibus e tal. Cara, se eu ganhar três trabalhando na minha casa, está ótimo. Aí eu falo para você, top. Essa era a minha mentalidade quando eu comecei. E deu tudo certo, ok? Então, é preciso entender. Tenha os pés no chão. Não saia comprando qualquer conversa. Mas, dá para viver sim mesmo só com AdSense de um canal dark, ok? Entenda também que as marcas não vão querer te patrocinar muito porque você não aparece. Então, às vezes um canal que é bem menor que o seu, só que a pessoa aparece, mostra a autoridade, coloca a cara dela, tapa, ela vai receber mais patrocínios do que você, ok? Bom, aqui está um grande problema. E isso aqui eu tento ensinar em praticamente todos os vídeos desse canal aqui. Que não é porque você tem um canal dark que você não deve existir no seu canal, ok? Cara, você tem um canal dark, tudo bem. Mas, a pessoa cria um canal dark e ela não se preocupa nem em se apresentar no vídeo. Então, o canal já começa, passa ali o roteiro, vinheta, edição, tudo. Mas, quem é o dono daquele canal? Já parou para pensar nisso? Quem é o dono do canal X ou do canal Y? Então, as pessoas hoje em dia, elas não querem aparecer, mas elas também não querem nem existir. Então, isso cria um ciclo muito perigoso. Por quê? Se você não tem uma conexão ali com os seus viewers, com os seus inscritos, cara, se você for anunciar alguma coisa, se você pedir like, pedir inscrição, vai ser 30 mil vezes mais difícil. Porque você simplesmente, ninguém sabe quem está ali atrás daquele canal. E eu acho que, quando você tem um canal dark, que você se apresentar, falar quem você é, contar um pouco da sua história, nos seus vídeos, você dar um pouco da sua opinião sobre o que você pensa do assunto, são coisas sutis, mas que fazem toda a diferença. Um exemplo, são os meus canais. Todo mundo sabe que eu sou o Lucas, que eu tenho esse canal aqui, que eu tenho outros canais, que eu trabalho de tal forma, que eu torço para o Corinthians, que eu moro no Espírito Santo, e blá, 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 blá. Ah, todo mundo sabe sobre essas coisas, mas eu nunca fiz um vídeo falando da minha vida. É porque, em alguns exemplos, eu sou obrigado a falar, ah, comigo aconteceu dessa forma, e eu estava em tal lugar. Então, a pessoa já deduz, ah, esse cara morava em tal lugar, depois está lá. Então, isso aqui, cara, essa dica do Azul aqui, isso aqui salva muitos canais, ok? Salva principalmente muitos canais no longo prazo, porque tem pessoas que estão ali só por causa de você. Tem pessoas que assistem o meu canal aqui por causa de mim. Não é porque quer crescer no YouTube, ela até quer, mas ela quer que eu ensine. Então, outra pessoa poderia estar dando essa aula, mas para ela não faria diferença, porque ela quer que eu ensine. Isso só pode ser conseguido se você aparece, quer dizer, não é se você aparece, mas se você existe no seu canal, ok? Bom, com a popularização dos canais Dark, tem um outro probleminha aqui. Uma hora, isso vai saturar. E não estou falando que vai saturar, que vai parar de dar dinheiro, que as pessoas vão deixar de assistir o seu canal, não. Só que uma hora, fica muito... Você encontra demais. Então, por exemplo, você lembra na época do vlog? Todo mundo fazia vlog. Hoje em dia não existe mais vlog. Por quê? Porque foi um formato de vídeo que se perdeu. E aqui eu não acho que os canais Dark vão deixar de existir. Não, eu acho que serão cada vez melhores. Só que eu acho que a quantidade de canal Dark tende a diminuir. Eu acho que as pessoas vão assistir quase sempre os maiores canais. Então, eu acho que cada vez será mais difícil para os canais pequenos competir com os grandes, ok? Até porque a forma com que os canais Dark são aplicados é naquela forma de modelagem, é o formato de modelagem. E quando você faz nesse formato de modelagem, você precisa ter referência de alguém. Só que aquela pessoa que está sendo a sua referência já fez aquele vídeo. Então, agora você imagina, além de você estar fazendo um vídeo que já fizeram, por mais que você use uma roupagem nova, por que a pessoa vai querer assistir mais um vídeo sobre aquele tema? O primeiro vídeo já não foi o suficiente? Então, isso é algo que agora ninguém está falando nada. Mas no futuro você vai ver que isso aí vai dar uma frustrada nas pessoas que criam os canais Dark, principalmente os canais de WebDoc, os canais de estoicismo. Isso aí vai dar uma quebrada daqui para frente. A galera, os viewers, eles enjoam das coisas muito rápido. Você pode ver principalmente pelos aplicativos. Snapchat, KD, ninguém nem lembra mais disso. Então, essas coisas passam muito rápido, ok? Novamente, se existe um ciclo, a gente vê que a maioria das pessoas hoje em dia que quer crescer no YouTube, pensa em criar um canal Dark. Só que aí que está a questão. Se todo mundo está criando um canal Dark, imagina quem está criando o canal onde aparece um canal sem edição, um canal normal, um canal vlog pessoal. Isso volta a funcionar. E não é que o vlog vai voltar a funcionar. Mas, cara, é só você ver nos Estados Unidos. O conteúdo super chamativo com muita edição, ele praticamente é um conteúdo secundário. O conteúdo que interessa lá é o conteúdo olho no olho, é um cara conversando com você ali com um microfone de lapela, às vezes caminhando em algum lugar, às vezes no quintal da casa dele. Então, é aquele conteúdo mais pessoal. No Brasil já funciona pra caramba. Inclusive, essa é uma tática que a maioria dos padres, pastores, aqueles grandes do conteúdo religioso, eles já perceberam isso e todos fazem exatamente isso. Eles não gravam, por exemplo, um pastor falando lá dentro da igreja e postam aquilo no YouTube. Não, eles pegam o pastor, colocam o pastor, sei lá, no quintal da casa dele e de lá ele conversa. É a mesma história de como se ele estivesse na igreja, mas ele fala do quintal da casa dele, do sofá, do estúdio dele. Então, eu quero que você comece a perceber que se tem muitas pessoas caminhando em uma direção, uma outra direção passa a ser mais atraente. É aquela velha história, se todo mundo tivesse um shape da hora, todo mundo tivesse um corpo bacana, todo mundo fosse musculoso, o gordinho e o magrinho, eles seriam a exceção e eles seriam o diferente, eles chamariam mais atenção, ok? Bom, e aqui uma das maiores mentiras que existem é sobre a escala. Como escalar em uma tarefa que te ocupa bastante energia? E aqui a gente volta pro primeiro ponto. Por quê? O conteúdo era bem simples antigamente. Em 10 minutos eu conseguia fazer um vídeo de canal Dark. Então, como eu já disse pra vocês, eu tive 8 canais simultâneos. E os 8 foram banidos por conteúdo repetitivo, ok? Bom, isso foi em 2016, acho. E qual que é o problema aqui? Eu caí já nessa armadilha uma vez, por isso que eu tô falando pra vocês. Pra você ganhar muito dinheiro no YouTube, você tem que escalar. Então, você tem que ter um canal que funciona e dá lucro. Depois você cria um outro canal que funciona e dá lucro depois outro. Quando você cria um canal Dark, é difícil escalar. Porque você vai ter que repassar as tarefas pra outra pessoa. Então, aquele WebDoc que você costuma criar, você vai ter que pedir pra uma outra pessoa fazer aquele conteúdo pra você, enquanto você cuida do segundo canal. Depois você vai repassar esse segundo canal pra outra pessoa e você cuida do terceiro. E assim, você consegue escalar. Só que escalar dessa maneira é muito difícil, porque pro seu conteúdo tá se pagando, você tem que ter uma quantidade muito grande de visualizações. Agora, quando você não tem um canal Dark, você tem um canal de autoridade onde você liga a câmera, fala, aparece, fecha o vídeo, faz os cortes na edição, posta e acabou, é muito mais simples. Então, você pode ver um exemplo claríssimo aqui no YouTube. É o exemplo do Cross. O Cross tem um canal de vlog, ele tem um canal de games, ele tem um canal de futebol. ele liga a câmera, grava o vídeo, fecha e posta. Acabou. Eu sou um exemplo, pessoal. Eu sou um exemplo. Eu tenho um canal onde eu vou, edito, faço tudo bonitinho, só que a minha edição não pode ser muito trabalhada, porque senão não dá tempo. Então, eu faço lá, tudo bonitinho, certo? Beleza. Vou no outro canal, ligo a câmera, dou minha opinião. Fechou. Vou em outro canal, passo um tutorial, fecho o canal. E assim eu consigo escalar. Mas entenda que, os meus canais, além deles serem alguns dark e outros não, a questão é que, aqui, eu não tenho edição. Então, eu praticamente, esse canal aqui, é um canal sem edição. Esse aqui é um bom exemplo. Você vê que não tem edição nesse canal? Se esse canal tivesse o trabalho de ter que cortar algumas partes desse vídeo aqui, botar uma intro, fazer uma coisa, fazer outra. Você acha que eu teria esse canal? Eu não conseguiria ter esse canal. Então, esse canal só existe por causa do formato dele. E aqui, tem muito disso. Você até pode ter um canal dark e conseguir escalar isso para vários canais. Um exemplo, é o... Pouca gente conhece, tá? Mas tem um canal aqui no YouTube que chama Liberdade VIP. Esse canal é um canal do Newman. O Newman tem vários canais. Só que, em todos os canais, que são dark, ele só coloca uma imagem, e fica falando por cima da imagem. Ou ele coloca um jogo, e fica falando por cima do jogo. Então, ele não consegue fazer vários vídeos, elaborados, bem editados, roteirizados, porque isso é impossível de escalar. e aqui eu quero que você entenda. E agora, vamos voltar. A sua produção de conteúdo é demorada. O seu canal monetiza, mas ele monetiza principalmente com o Edge, com o Edge Sense. Então, se o seu canal monetiza principalmente com o Edge Sense, para você ganhar mais dinheiro, vai chegar uma hora que você vai precisar ter um segundo canal. E como é que você vai ter um segundo canal, se você gasta muita energia no seu primeiro canal de WebDoc, que te consome o dia inteiro para fazer um vídeo. Você entende isso? Então, esse também é um ponto negativo. E aqui, longe de mim falar que canal dark não funciona. Só que, é preciso entender. entender. Entenda como as coisas funcionam. Entenda como a roda gira. Então, essa aula aqui, é principalmente para te livrar, de alguns sacanas que falam por aí, que fazer um canal dark é a fonte da juventude, vai dar tudo certo, é o talking de Midas. Não, não é isso. Tem muito problema. E eu sinto isso porque, o cara vai lá, chega para mim lá no clube de membros, com o canal dele de estoicismo. Cara, ele demorou, sei lá, cinco horas para editar um vídeo, mas, duas horas para roteiro, gravação do Eleven Labs, e blá blá blá. Então, ele demorou para caramba. E ele vai lá no meu canal, e fala, olha, meu canal vai demorar para crescer? Quando vai começar a dar dinheiro? Cara, o seu canal vai crescer, vai dar dinheiro, agora, se o seu canal vai, tipo, resolver a sua vida financeira, ou se você vai conseguir resolver a sua vida financeira só com um canal de estoicismo, eu não sei, isso é uma coisa muito difícil. Agora, se você chega para mim e fala que você tem um canal de autoridade, que você fala para a câmera sobre um assunto específico, que você conhece bem, o seu vídeo é bem agradável de assistir, aí, no seu tempo livre, você tem um outro canal que você fala de uma coisa, que é o seu lazer, como, por exemplo, drones, ou viajar para a praia, e você grava os vídeos ali, faz uma edição mais ou menos e posta, cara, eu tenho certeza que, esse segundo exemplo, que é o cara que tem os canais ali, de autoridade, de boa, e vai levando dois canais ali, tranquilamente, daqui a cinco anos, esse cara está aposentado, porque os vídeos dele vão se acumulando na plataforma, ele vai ser referência em um canal, depois ele é referência em outro canal também, então, quando um canal está mal, o outro canal está bem, ele pode vender um tipo de produto em um canal, pode vender no outro, as marcas querem fechar patrocínio com ele, porque ele é uma autoridade, ele aparece, então, tem toda uma questão de que, o canal Dark, ele é bom, só que, o canal de autoridade, é difícil competir com o canal de autoridade, entenda isso, o canal de autoridade, jamais pode ser a sua régua para o YouTube, você não pode, ver que, os gêmeos e o Daniel Penin, ganham mais de 100 mil por mês, e você vai conseguir fazer isso, não é assim, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa no seu conhecimento, e provavelmente ele acrescentou, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e comenta aqui embaixo, sobre o que você quer saber do YouTube, pode ser qualquer coisa, ah Lucas, eu quero saber sobre, a análise de frequência, de canais, de jogadores de tênis, que colecionam figurinhas da Copa do Mundo de 94, beleza, comenta aí embaixo, eu vou fazer um vídeo para você, bom, te vejo na próxima, e até mais. e aí, e aí,